Mais uma nova, mais uma nova aí menino Espinhaço do véi, não quebrou não Espinhaço do véi, não quebrou não Espinhaço do véi, não quebrou não O véi tá novo, o véi tá novo Bota a prisão que é nóis pai O véi começou a passar mal, levaram coitadinho pra cita Só que o véi, ele tava se fazendo e voltou para o forró Chegou, foi lá dizendo O véi começou a passar mal, levaram coitadinho pra cita Só que o véi, ele tava se fazendo e voltou para o forró Chegou, foi lá dizendo Espinhaço do véi, não quebrou não O véi tá novo, o véi tá novo O véi tá novo, meu parceiro Geraldo Lopes Na cidade de São Paulo, quando eu sou moral Na cidade de São Paulo Na produção de revenda O véi tá novo, meu parceiro Geraldo Lopes O véi tá novo, meu parceiro Geraldo Lopes O véi começou a passar mal, levaram coitadinho pra cita Só que o véi, ele tava se fazendo e voltou para o forró Chegou, foi lá dizendo O véi começou a passar mal, levaram coitadinho pra cita O véi começou a passar mal, levaram coitadinho pra cita Só que o véi, ele tava se fazendo e voltou para o forró Chegou, foi lá dizendo Espinhaço do véi, não quebrou não 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 O rei tá novo, o rei tá novo É Duduzinho que tá tocando e as novinhas perdem mais A testa da tequila, tipo o American pai É Duduzinho que tá tocando e as novinhas perdem mais A testa da tequila, tipo o American pai Vamos fazer igual o filme, a putaria balançando Cama balançando, carro balançando É bunda chacoalhando, vai, vai chacoalhando É cama balançando, carro balançando É bunda chacoalhando, vai, vai chacoalhando Cama balançando, carro balançando É cama balançando, carro balançando É bunda chacoalhando, ô trompete pra ir É Duduzinho que tá tocando e as novinhas perdem mais A testa da tequila, tipo o American pai É Duduzinho que tá tocando e as novinhas perdem mais A testa da tequila, tipo o American pai Vamos fazer igual o filme, a putaria vai rolar Cama balançando, carro balançando É bunda chacoalhando, vai, vai chacoalhando É cama balançando, carro balançando É bunda chacoalhando, vai, vai chacoalhando Cama balançando, carro balançando É bunda chacoalhando, vai, vai quicando É cama balançando, carro balançando É bunda chacoalhando, vai descendo mercadoria Sucesso vem aí pra tocar nos paredões Grava ainda, eu dou gravação, comigo, vai Vamos tomar uma na chacra do papai Vamos tomar uma na chacra do papai Convida as amigas, ela diz que também vai Convida as amigas, ela diz que também vai Eu disse vamos tomar uma na chacra do papai Vamos tomar uma na chacra do papai Convida as amigas, ela diz que também vai Convida as amigas, ela diz que também vai Vamos tomar uma na chacra do papai Vamos tomar uma na chacra do papai Convida as amigas, ela diz que também vai Convida as amigas, ela diz que também vai Toma, vai, chacra do papai Toma a chacra do papai Convida as amigas, ela diz que também vai Convida as amigas, ela diz que também vai Pare e dá uma ligada, é no som da caminhonete Pare e dá uma ligada, é no som da caminhonete Desce, sobe, na chácara desacera Produzindo as teclas, aperta o play, meu filho Eu disse, vamos tomar uma na chácara do papai Vamos tomar uma na chácara do papai Convida as amigas, ela diz que também vai Vamos tomar uma na chácara do papai Convida as amigas, ela diz que também vai Eu disse, toma, vai, chácara do papai Toma a chácara do papai Convida as amigas, ela diz que também vai Convida as amigas, ela diz que também vai Pare e dá uma ligada, é no som da caminhonete Pare e dá uma ligada, é no som da caminhonete Desce, sobe, na chácara desacera Desce, swing, papai Bora, minha paredinha amada do terror Bora, Jânio, bora, Jona Matheus, cabeça do parede Promocional, hein, pá Eita, essa é nossa Vai estourar na carreira os gritos para tanto É, bora, lembra do parede Ô, novinha, sapequinha, eu vou fazer tua cabeça As duas mãos na frente na dancinha da peneira Peneira, peneira na dancinha da peneira Peneira, peneira na dancinha da peneira O ex-velhento sabe como é que faz É o movimento que agita a multidão Ovinha e Luquece vai descendo até o chão Kika, 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 a novinha vai no chão Chão, chão, a novinha vai no chão Kika, 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 a novinha vai no chão Vai, chão, novinha vai no chão Kika, 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 a novinha vai no chão Kika, 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 a novinha vai no chão Chão, chão, vai até o chão Vai, mercadoria, essa é nossa Bora, meus caixão da água tá com nós Ô, novinha, sapequinha, eu vou fazer tua cabeça As duas mãos na frente na dancinha da peneira Peneira, peneira na dancinha da peneira Peneira, peneira na dancinha da peneira Tu é experiente, tu sabe como é que faz Kika jogando pra frente, Kika jogando pra trás Kika jogando pra frente, Kika jogando pra trás Oi, Kika jogando pra frente, Kika jogando pra trás É o movimento que agita a multidão Ovinha e Luquece vai descendo até o chão Kika, 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 a novinha vai no chão Chão, chão, a novinha vai no chão Kika, 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 a novinha vai no chão E a novinha vai no chão Kika, 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 a novinha vai no chão Olha, a novinha vai no chão Kika, 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 a novinha vai no chão Vai, paredão do Jerabinha! Bora, galerinha do Fiat, de treme, treme, pá! Ó, Alisson! É aqui, esposeira! Batsui, batsui! Pensa no bem, meu bem, a gente não tem nada Você é princesa, traz tanta beleza e eu não sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Olha, eu sou filho do mato, eu venho da roça Pai é vaqueiro, minhas mãos é grossa Eu não sou doutor, nem tão pouco engenheiro Não tenho dinheiro, só trago comigo meu trabalho ligeiro Ela é choro do meu peito, me disse o vaqueiro Meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro, não quero dinheiro O que eu quero é você, o que eu quero é você Só quero você Só quero você Vai! Promocional, vai do doutor, abraçando O garotinho da Shopping Pensa no bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa, traz tanta beleza e eu não sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Suíga! Olha, eu sou filho do mato, eu venho da roça Meu pai é vaqueiro, minhas mãos é grossa Eu não sou doutor, nem tão pouco engenheiro Não quero dinheiro Só trago comigo meu trabalho ligeiro Ela é choro do meu peito, me disse o vaqueiro Meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro, não quero dinheiro O que eu quero é você Quero é você Só quero você Bora, minha galera da Bahia Bora, cara, o som estourou, meu filho Bora, Geraldo Lopes, só o produtor moral lá em São Paulo, hein? Mega produção de evento, capricha que nós estamos chegando Alô, meu parceiro, quinto casuado Esse é o seu, meu patrão Vai, vai, vai Era o caminhão balançando Vaquejada rolando E a gente só se amando Era o caminhão balançando O júri me chamando E a gente só se amando E tudo começou Na vaquejada Eu derrubando o boi Ela na arte, bancada, ela assinava Ela sabia pra chamar minha atenção Não demorou, já ganhou meu coração Eu desfilei de meu cavalo alazão Ela gritando Ai, vaqueiro campeão Bati a senha Derrubei o boi no chão A gente foi comemorar no caminhão Era o caminhão balançando Vaquejada rolando E a gente só se amando Era o caminhão balançando O júri me chamando E a gente só se amando Era o caminhão balançando Vaquejada rolando E a gente só se amando Era o caminhão balançando O júri me chamando A gente só se amando Alô, carreta do frito Alô, torta o frito Alô, da M do paredão E tudo começou Na vaquejada Eu derrubando o boi no cenário Enquanto a dela acenava Ela podia pra chamar minha atenção Não demorou, já ganhou meu coração Eu desfilando e meu cavalo alazão Ela gritando Raio, vaqueiro campeão Bate a senha Terra, o boi no chão A gente foi comemorar no caminhão Era o caminhão balançando Vaquejada rolando E a gente só se amando Era o caminhão balançando O júri me chamando E a gente só se amando Era o caminhão balançando Vaquejada rolando E a gente só se amando Era o caminhão balançando O júri me chamando E a gente só se amando Olha o azul do faredão Olha o azul do faredão Olha o azul do faredão Olha o azul do vaqueiro pra boca aí menino Apertada, bota longa, a camisa é dada Meu chapéu americano, meu carro alemanda larga Camionete é baixada, o som ligado no doce Olha nós aqui de novo É, é a moda dos vaqueiros Que gosta de vaquejada, cavalgada e forró Até amanhecer o dia, goste de rabo de saia Esqueça que eu sou casado Se você se apaixonar Vou gritar É que nós é vaqueiro, o jeito é diferente O beijo é mais gostoso, a pegada é envolvente É que nós é vaqueiro, o jeito é diferente A mulher que não dança Meu chapéu americano, meu carro alemanda larga A camionete é baixada, o som ligado no doce Olha nós aqui de novo É, é a moda dos vaqueiros Que gosta de vaquejada, cavalgada e forró Até amanhecer o dia, goste de rabo de saia Esqueça que eu sou casado Se você se apaixonar Vou gritar É que nós é vaqueiro, o jeito é diferente O beijo é mais gostoso, a pegada é envolvente É que nós é vaqueiro, o jeito é diferente E a mulher que não dança Ou é doido ou é doente Alô minha Bahia Alô meu parceiro Alejandro Lá no Abroscube Receba que nós estamos juntos E misturados, meu rei Olha a pisadinha Olha a pisadinha Alô meu parceiro Jânio e Jonas do Paredão Alô Maru do Ferro Recebo mais da pisadinha aí menino Alô Maru do Soba aí Tá comigo Uhhhh O veio no meio do salão Com a gatinha descendo até o chão Com uma tragenda pra acontecer O espinhaço do rei Começou a endurecer O veio no meio do salão Com uma gatinha descendo até o chão Com uma tragenda pra acontecer O espinhaço do rei Quebrou o espinhaço do very Quebrou o espinhaço do véi Quebrou o véi e travou, o véi e travou O véio no meio do salão, com a catinha descendo até o chão Uma tragédia dá pra acontecer, o espinhaço do véi começou a endurecer O véio no meio do salão, com a catinha descendo até o chão Uma tragédia dá pra acontecer, o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou o véi e travou, o véi e travou Grava aí, Doutor Travação! O garoto das qualidades, o véi da pisadinha Vamos, moleque doido! Quebrou! Olha o pinicado do véi Olha o pinicado do véi Olha o pinicado do véi Tá todo mundo fazendo o pinicado do véi Olha o pinicado do véi Olha o pinicado do véi Olha o pinicado do véi Tá todo mundo fazendo o pinicado do véi Olha o pinicato do rei Olha o pinicato do rei Olha o pinicato do rei O vei voltou, o vei voltou O vei voltou, tá no meio do salão O vei voltou, o vei voltou O vei voltou, ninguém segura mais não Olha o pinicato do rei Olha o pinicato do rei Tá todo mundo fazendo o pinicato do rei Olha o pinicato do rei Olha o pinicato do rei Tá todo mundo fazendo o pinicato do rei Para o parceiro e pedido é novo, tá comigo Para o Felipe do Paredão E a equipe com o Roseira, tá comigo O Checa Lixo, para os Cachandava No pinicado, pinicado, pinicado No pinicado, pinicado, é só sozinho No pinicado, pinicado, pinicado Tá todo mundo fazendo o pinicado do rei No pinicado, pinicado, pinicado No pinicado, pinicado, é só sozinho No pinicado, pinicado, pinicado Tá todo mundo fazendo o pinicado do rei O vei voltou, tá diferente Com a pisadinha, tô envolvendo A pisadinha que todo mundo gostou A pisadinha que todo mundo aprovou O vei voltou, tá diferente Com a pisadinha, tô envolvendo É uma dança, muito envolvente A pisadinha que todo mundo aprovou Olha o pinicado do rei Olha o pinicado do rei Olha o pinicado do rei Tá todo mundo fazendo o pinicado do rei Olha o pinicado do rei Olha o pinicado do rei Tá todo mundo fazendo o pinicado do rei Olha 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 o pinicado do rei A bicha é boa, a bicha é boa Mas eu lá pá, lá pá, lá pá de nega boa Lá pá de nega boa, lá pá de nega boa Eu tô a pata do mundo do amor, dança por um Lá pá, lá pá, lá pá, lá pá de nega boa Lá pá de nega boa, lá pá de nega boa Eu quero um beca bagabé se encostar em minha coroa Alô meu parceiro Geraldo Lopeson Produtor moral, hein? Tá na cidade de São Paulo Lega a produção de evento Divulga, papai, nós estamos chegando Mata os paredão Mas o meu carro é um arraio Um carro importado, bota minha nega Eu não sei ver se é velada, meu sonho é um paredão Celulado do braço dessa coroa eu vou morrer em viagado Meu carro é um arraio Um carro importado, bota minha nega Tomou cerveja gelada, meu sonho é um paredão Celulado do braço dessa coroa eu vou morrer em viagado Lá pá, lá pá, lá pá de nega boa Lá pá de nega boa, lá pá de nega boa Eu tô a pata do mundo do amor, dança por um Lá pá, lá pá, lá pá de nega boa Lá pá de nega boa, lá pá de nega boa Eu quero o meu cavado a peça encostar em minha coroa Mas o meu carro é um arralho, um turco importado, bota o vinho de grandeza Tomou TV zelada, meu sonho é um paredão Zelado nos braços dessa coroa eu vou morrer, embriagado Lapa, 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 ai, Lapa de Diedi Kardec boa Lapa de Diedi Kardec boa, Lapa de Diedi Kardec boa Eu sou a palpa do mundo com a banda favor Lapa, 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 Lapa de Diedi Kardec boa Lapa de Diedi Kardec boa, Lapa de Diedi Kardec boa Eu quero dancava da peça encostar em minha coroa Um pedido, alô minha galera em Lindas Gerais Pelo abraço, hein? Uh! Meu senhor, o trabalho do pessoal do Mato Grosso do Sul, menino Eu quero um decabata pra te encostar, hein? Gosta não, mano Uh! Eita, periquito, por que que? Esse é mais um só posto, o som do rega pisadinho, menino E a cabeça do meu senhor é para São Paulo Uh! Eu não quero sair com ela Sair com ela Se eu for sair com ela Vou pegar no bichinho dela Eu não quero, não quero Saí com ela Se eu for sair com ela Se eu for sair com ela Vou pegar no bichinho dela Toda vez que eu faço lá O periquitinho fala Ele me chama de ar robotics Ela me chama de gostoso E o véio tá na boca do porro Toda vez que eu passo lá O piringuinho fala E me chama de óculos Ela me chama de gostoso E o véio tá na boca do porro Não quero, cante comigo E eu vou sair com ela Vou pegar no bichinho dela Não quero, não quero Sair com ela E eu vou sair com ela Vou pegar no bichinho dela Não quero, não quero Sair com ela Se eu for sair com ela Vou pegar no bichinho dela Vou, bichinho Vou, bichinho Pode voar que eu te pego, infeliz Comi E toda vez que eu passo lá O piringuinho fala E me chama de óculos Ela me chama de gostoso E o véio tá na boca do porro Toda vez que eu passo lá O piringuinho fala E me chama de óculos Ela me chama de gostoso E o véio tá na boca do porro Não quero, não quero Sair com ela Se eu for sair com ela Vou pegar no bichinho dela Não quero, não quero Sair com ela Se eu for sair com ela Vou pegar no bichinho dela Não quero, não quero Sair com ela Se eu for sair com ela Vou pegar no bichinho dela Não quero, não quero Sair com ela Se eu for sair com ela Vou pegar mesmo Eu cheguei em casa, bebe, briguei com a minha mulher Ficou com raiva de mim, fui dormir no cabaré Do outro dia eu cheguei com a minha cara lisa Quebrou o meu guarda-roupa, rasgou a minha camisa E no fim da minha ressaca, fim dele é rando a pisa Mas a mulher bate em mim, oh quem bate no chão Oh mulher não bata mais, que eu não vou beber mais não A mulher bate em mim, oh quem bate no chão E os pedaços da camisa ficam rasgados no chão Vai de novo negão, quer que se bata estrala Quando eu cheguei em casa, bebe, briguei com a minha mulher Ficou com raiva de mim, fui dormir no cabaré Do outro dia eu cheguei com a minha cara lisa Quebrou o meu guarda-roupa, rasgou a minha camisa E no fim da minha ressaca, fim dele é rando a pisa E a mulher bate em mim, oh quem bate no chão Mulher não bata mais, que eu não vou beber mais não Mas a mulher bate em mim, oh quem bate no chão E os pedaços da camisa ficam rasgados no chão Olha eu cheguei em casa, bebe, briguei com a minha mulher Ficou com raiva de mim, fui dormir no cabaré No outro dia eu cheguei com a minha cara lisa Quebrou o meu guarda-roupa, rasgou a minha camisa E no fim da minha ressaca, fim dele é rando a pisa E a mulher bate em mim, oh quem bate no chão Mulher não bata mais, que eu não vou beber mais não Mas a mulher bate em mim, oh quem bate no chão E os pedaços da camisa ficam rasgados no chão E os pedaços da camisa ficam rasgados no chão E os pedaços da camisa ficam rasgados no chão E os pedaços da camisa ficam rasgados no chão